É o último aviso. O Alex consegue beber até uma dose quase letal. Foi o que eu descobri no meu aniversário de 18 anos, quando ele decidiu que uma noite regada tequila seria muito legal. Sabe quando uma pessoa diz que estava tão bêbada que a noite toda é um branco e aí você diz, imagina, não é possível. Pois acreditem, é possível. Escolher... Escolher a pessoa com quem você quer dividir sua vida é uma das decisões mais importantes que qualquer um pode fazer. Sempre. Porque quando dá errado, deixa sua vida cinza. E às vezes, às vezes você nem nota. Até acordar uma manhã e perceber que anos se passaram. Nós dois sabemos o que é isso, Alex. Sua amizade trouxe... Um colorido novo à minha vida. E esteve presente nos momentos mais difíceis. E eu sou a pessoa mais sortuda do mundo por essa dádiva. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto